6 de agosto. Fábulas. Leitura bíblica em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 7. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Muitas filosofias criam conceitos agradáveis ao homem e, por isso, recebem ampla aceitação. Já o que a Bíblia fala sobre Deus e seus princípios, leis e advertências, é criticado ou desvirtuado desde o início dos tempos, porque muitos não se convencem da simplicidade bíblica. Acham que ninguém pode ser tão arcaico ou inocente a ponto de acreditar na criação dos Gênesis. Pensam que a racionalidade e a ciência apresentam explicações razoáveis para tudo e não se preocupam com o fato de a teoria da evolução, por exemplo, nunca ter alcançado o estado de lógica científica incontestável. Menos ainda, querem aceitar a realidade da maldade humana e da necessidade da redenção pelo sacrifício de Cristo. Parece-lhes muito mais interessante crer nas profecias e ensinos de Nostradamus. Alegam que muitas das previsões de seus livros ocorreram, mas, na realidade, isso não basta. O padrão de Deus para as profecias é muito mais alto. Elas precisam cumprir-se inteiramente, como em Deuteronômio 18, versos 21 e 22. O que acontece com as palavras dos profetas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? O ser humano gosta de pensar que, com posturas e palavras apropriadas, poderá melhorar o mundo e a humanidade com seus próprios esforços. No entanto, não se pode ignorar que, com tudo o que tem ocorrido hoje em dia, as ideologias perversas que surgem, a violência cada vez maior, a falta de amor e compaixão e muitas outras maldades noticiadas, o mundo não está mudando para melhor, mas para muito pior. Na leitura bíblica, Timóteo é alertado para não permitir que esses ensinos humanos se espalhassem na igreja. Eles levariam a crer em fábulas e no seu próprio entendimento, e, por fim, na conclusão que Deus não existe. E Pedro confirma no versículo destacado, o que ele pregava não era invenção, mas verdades que tinha visto pessoalmente. Portanto, em que você prefere acreditar? No que as pessoas dizem ou no que a Bíblia afirma? Só Deus, soberano, pode prometer e cumprir palavras e promessas de forma completa e exata. Esse foi o nosso Devocional de hoje. Para adquirir o seu presente diário, acesse loja.transmundial.org.br Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto